Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É ela que carrega o samba bem dentro do peito E sem a cadência do samba não posso ficar Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar